Ele parece que pega ou tira a onda de 22 Quando vai para o samba, veste a baiana e põe pó de arroz Mas parece que pega ou tira a onda de 22 Quando vai para o samba, veste a baiana e põe pó de arroz Quando ele entra na roda, sorridente tão feliz É motivo de graça, a moçada pede beijo Muitos conselhos já dei, isso pra ele é normal Só acorde o ovo e não liga, o bicho é cara de pau Mas parece que pega ou tira a onda de 22 Quando vai para o samba, veste a baiana e põe pó de arroz Ele parece que pega ou tira a onda de 22 Quando vai para o samba, veste a baiana e põe pó de arroz Já não entendo mais nada, o mundo está virimbolado Tem mulher falando grosso, homem falando afinado Do jeito que vão as coisas, tudo pode acontecer Vou tirar meu cavalo da chuva, porque o futuro não posso prever Mas parece que pega ou tira a onda de 22 Quando vai para o samba, veste a baiana e põe pó de arroz O negócio tá ficando lá Ele parece que pega ou tira a onda de 22 Como é que é meu irmão, veste a baiana e põe pó de arroz Como é que é meu irmão, veste a baiana e põe pó de arroz Eu cheguei, hein? Vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Segura a viola, hein, gente Vai segurar Alô, Madureira